Fui dar um pião no jota, colei naquela resenha, meti a lupa na cara E a meia na canela, o verdinho no bolso E a novinha já deu trela, pediu pra eu bolar Aquele beck na seta, levei pro tatuapé Onde os lounges só pega, interessada Que de boba não tem nada, vem que o pai tá ruim Eu tô piquinho empresário, de golpe em golpe Tô ficando milionário, vem que o pai tá ruim Eu tô piquinho empresário, de golpe em golpe Tô ficando milionário Desce um copo de blu-lebo e um copo de jack Desce a Ciroc, pra você ver o que acontece Hoje a noite promete, vamos pra minha mansão Com aquela minha hornete Fui dar um pião no jota, colei naquela resenha, meti a lupa na cara E a meia na canela, o verdinho no bolso E a novinha já deu trela, pediu pra eu bolar Aquele beck na seta, levei pro tatuapé Onde os lounges só pega, interessada Que de boba não tem nada, vem que o pai tá ruim Eu tô piquinho empresário, de golpe em golpe Tô ficando milionário, vem que o pai tá ruim Eu tô piquinho empresário, de golpe em golpe Tô ficando milionário Desce um copo de blu-lebo e um copo de jack Desce a Ciroc, pra você ver o que acontece Hoje a noite promete, vamos pra minha mansão Com aquela minha hornete DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas